Bom dia, boa tarde, boa noite, Martinho Lima aqui para mais uma série dando dica aqui para iniciantes, né? Mas agora o jogo é outro, a gente vai dar dicas para o jogo Is The Runner, né? Então toda semana teremos vídeos novos aqui no canal com essas dicas, beleza? Então é assim, estamos começando com essas três dicas agora, tá? Que já são muito valiosas para quem está começando. Mas já te falo aqui que a terceira dica é uma sacada que eu tive aqui muito da hora que eu não vi em lugar nenhum, confesso que as outras, a primeira e a segunda eu já ouvi, tá? Mas a terceira eu não tinha ouvido em canal nenhum, explicando aí quando eu comecei eu fiquei, a gente vai lá dar uma pesquisadinha, mas enfim, né? Não tinha visto essa terceira, então acompanha o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe dessas explicações e dessas dicas, bacana? É isso aí, então se você gostou já da ideia do vídeo, deixa o like aí para ajudar esse vídeo para mais pessoas, né? Também se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações do canal, tá? E se caso gerar qualquer dúvida ou você tiver outra sugestão de dúvidas para quem está iniciando deixe nos comentários, legal? A primeira dica que eu sempre dou para a galera, tipo assim, é o que? Você pegar e abrir as torres de vigia. Por que que você tem que abrir as torres de vigia? E seu mapa fica todo claro, você tem controle das estradas que estão abertas porque para começar, né? Tem umas estradas ali que estão fechadas e você não consegue chegar no seu objetivo, né? Então você abre todas as torres de vigia que o mapa vai ficar clarinho. Eu vou deixar aqui agora o mapa fechado, ele todo escuro, que você não tem controle de ver as estradas você só vai ver o palmo na sua frente, né cara? O palmo da sua mão na sua frente, né? Mas se você abrir todas as torres de vigia, agora eu vou deixar o print, né? Do mapa que está aberto já, né? Então olha a diferença. Então a primeira coisa que o iniciante tem que ter é pegar o CK ali que tem e ir dar uma volta no mapa para abrir as torres de vigia para ele ficar claro para você, tá? Isso é uma dica aí que a galera sempre passa, tá? Vamos lá, dica 2. Depois de abrir as torres de vigia, você precisa encontrar a garagem se tiver no mapa, tá? Por que? Porque é na garagem que a gente troca de carro, a gente está com o caminhão, A gente precisa do caminhão, vamos na garagem, pega o caminhão, vai na garagem, reforma o carro, enfim, resgata o carro Ah, tomei, eu preciso resgatar o carro, vai para a garagem Então assim, ó, a gente tem que depois de abrir as torres de vigia, procurar se o mapa tem garagem Se tiver garagem, você vai para a garagem e abre no mapa, tá bom? E agora, chegou a nossa hora, viu como era rapidinho o negócio? O que acontece na terceira dica? É justamente você deixar um carro em cada mapa, que não tiver garagem, pelo menos, tá? Ou, se você não encontrou a garagem ainda, deixa um carro lá, deixa um caminhão, um carro que você não usa Mas deixa ele lá Porque aí você consegue se teletransportar mais facilmente, caso precise, né? De alguma coisa no outro mapa, entendeu? Deixa eu explicar isso aí para você na prática Aqui, ó, você vai pegar aqui, ó, esse, e eu estou aqui no Paulo Norte Beleza, eu estou aqui na garagem, estou aqui com o meu gulhete aqui, tá? Estou aqui no meu gulhete Bacana Deixa só dar uma cala carregadinha aí Legal, estou aqui Estava transportando madeira média, eu estava transportando com ele Beleza? Eu preciso ir lá no Rio das Montanhas Rio da Montanha Fazer qualquer outra coisa O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no Rio da Montanha Vou clicar aqui, ó Veículos e implementos que estão dentro desse mapa Tá vendo aqui que aqui não está aberto ainda Não abri essa parte ainda Porque eu deixei esse save e eu saí fora Porque eu já estava mais ou menos com a ideia legal do game fácil, né? E eu quis fazer o difícil, tá? Daí eu comecei de novo, então aqui eu deixei aberto assim Só metade aberto Acho que eu só abri uma torre de vigia aqui Mas resumidamente, voltando para o negócio Depois eu vou dar mais um bônus, tá? Vai ter mais um bônus aqui Para você que continuar nesse vídeo, tá? E que continua até aqui Então para mim fazer, ó É só eu chegar aqui e apertar Enter Eu já vou estar no outro mapa Se você não tiver garagem nesse mapa Você vai ter que percorrer todo o outro mapa Para chegar ali onde você... No portalzinho que você vai para o outro mapa, tá? Então aqui não Aqui eu já estou ali, ó Bacana Já estou aqui dentro desse mapa agora Que é o Rio da Montanha, tá? Se caso contrário Por exemplo Ah, se eu tiver um carro lá no Vale Branco, né? Se eu tiver um carro lá no Vale Branco É só apertar G ou apertar aqui, né? Aperta G Vai no mapa global Ó, Vale Branco Eu clico aqui E entro no mapa, né? Dou Enter, entro no mapa E pego e só entro dentro daquele carro que eu tiver lá Então essa é a terceira dica aqui Eu não vi em lugar nenhum essa dica, tá? Eu confesso que as outras eu já tinha visto Mas eu não vi em lugar nenhum, tá bom? Então assim Foi uma sacada que eu tive aqui E eu quis passar para vocês aqui Que estão nesse vídeo, tá? Agora eu quero dar aquele bônus que eu prometi para você, tá? Mas antes Deixa aí o likeão Tá? Para ajudar esse vídeo e para mais pessoas Se caso gerou qualquer dúvida Deixa nos comentários Aqui nos comentários Qualquer outra dúvida que você teve Ou tem aí, né? Para iniciar esse game E também se não for inscrito Se inscreva no canal Adicione ali o sininho Para receber todas as notificações do canal Que é bem bacana Certo? Então é o seguinte Qual é o bônus dessa aula? Não tinha Não estava no meu roteiro Não tinha nada Mas qual será o bônus Que eu tenho aqui para vocês? Pessoal Quem está começando nesse game Como ele é dificinho, tá? Para quem está começando já As estradas A gente atola bastante e tal Comecem no modo fácil Comecem no modo fácil Eu fiz isso, ó Eu comecei no modo fácil Eu vim até aqui E eu pensei Pô, acho que eu estou preparado Agora eu quero ir para o modo difícil Aí Eu vim para o modo difícil Tomei ali um pau Achando que eu estava preparado Mas lá é totalmente diferente É muito mais rígido O negócio Você não tem como abastecer Tão rápido Você não tem como fazer Muitas coisas Que você faz aqui No modo fácil Então Esse era o bônus Comecem no modo fácil E depois vai para o difícil Porque senão Você vai tomar muita pancada Aí na cabeça Esse foi o primeiro vídeo Aqui dessa nossa Nova série Aqui, né Dando dica para o pessoal Do SnowRunner Que está começando E se você gostou Que nem eu falei Deixa aí no like Ou deixa um comentário Pô, Marquinhos Bacana essas tuas dicas Aí, tá É isso aí Espero no próximo vídeo Tchau, tchau Abraço